Em janeiro, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros Sobre Trilhos lançou uma campanha nacional para o combate ao abuso sexual nos metrôs. Mas mulheres acreditam que, além da campanha, é preciso treinamento intenso dos funcionários, o que motivou uma criação de uma petição online. A reportagem é de André Gianocari. Foi de tanto presenciar casos de assédio nas linhas do metrô que esta ativista criou um abaixo-assinado. O documento pede que a Companhia Metropolitana de São Paulo treine os seguranças para lidar com abusos sexuais, especialmente durante o carnaval, época na qual a aglomeração nos vagões é maior. A gente pensou, então, em tentar trazer mais segurança para nós, mulheres, para poder ir e vir, mulheres e o público LGBT também, para ter essa segurança de poder transitar pelo metrô em qualquer época, principalmente agora no carnaval, sem a preocupação do assédio e da violência. O que a gente cobra é que tenha um profissional ou uma profissional preparada para receber essa reclamação e tomar as providências adequadas, para que o agressor ou o assediador seja devidamente punido. Mulheres e transexuais são as maiores vítimas da violência no transporte público. No ano passado, a Camila, de 22 anos, passou duas vezes por esse constrangimento. Estava apertado e daí o cara estava passando atrás, dando aquela roçada absurdamente incômodo, e a gente se sentindo aquela sensação frustrante e eu me locomovi. Mas eu olhei feio para ele, assim. E numa outra vez foi que eu entrei no metrô e daí o cara estava, tipo, se alisando de um jeito muito asqueroso e daí uma amiga que estava comigo, ela falou o que você está fazendo isso aqui, não sei o quê. E daí ele simplesmente olhou para ela com uma tranquilidade, assim, espantosa. E foi essas as situações constrangedoras que eu vivenciei no metrô. Em 2019, o metrô recebeu 208 queixas de abuso sexual, mas o Sindicato dos Metroviários estima que as ocorrências sejam muito maiores. Queixos são algumas pessoas, algumas mulheres que registram esses assédios, mas eles acontecem diariamente nas estações do metrô e dentro, no interior dos trens. Este ano, o Carnaval de Rua de São Paulo terá recorde de blocos. Serão mais de 640 em quase 680 desfiles, de acordo com a Prefeitura da capital paulista. Mas é preciso ter alguns cuidados e denunciar, se for preciso, para que a folia seja sinônimo de diversão do começo ao fim. O ideal seria que as mulheres não andassem sozinhas, né? Andem sempre com uma amiga, com uma outra pessoa junto, tanto as mulheres quanto as pessoas trans, né? O grupo LGBT. Não andem sozinhos, andem sempre com mais alguma pessoa. Mas, se estiverem sozinhos e perceberem uma situação de assédio, pare perto de alguém, converse, procure ajuda, né? Porque sempre alguém vai ajudar nessa situação. As pessoas, elas se acham no direito de invadir o espaço do outro, dando como pretexto a pouca roupa. Sendo que, na verdade, não faz nenhum sentido, né? O pretencimento do seu corpo é seu, assim como o do meu é meu. Para a TVT, é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Obrigado.